Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a apresentação do professor Paulo Cofirio, hoje aqui na série de seminários da pós-graduação em Física da UFC. Bom, então, deixa eu só fazer aqui uma apresentação rápida do currículo do professor Paulo Cofirio. Ele fez a graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Paraíba. Ele foi visitante na Universidade de Valencia, na Espanha, em 2017, 2019 e 2020. E fez um pós-doutorado em Física de Altas Energias na University of Pennsylvania, de 2018 a 2019. E ele tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Teórica de Altas Energias, principalmente em soluções solitônicas em supergravidade, quebra de simetria de Lorentz e carga paridade... É esse CPT, né? CPT, CPT. Exatamente. E teorias modificadas da gravitação, modelos análogos em matéria condensada e potencial efetivo em teorias de young-mills supersimétricas no formalismo de supercâmbulos. Então, como de costume, eu vou agora começar a fazer a... Eu vou passar agora a palavra para o professor Paulo Cofirio e aí, no final do seminário, eu leio as perguntas de vocês aí no chat, tá certo? Então, professor, pode, a partir de agora, pode começar a fazer a apresentação, certo? Certo. Eu tenho quantos minutos, professor Andrei? Geralmente, a gente faz uns 45, 50 minutos e mais uns 10 minutos de perguntas no final do... Certo, certo, certo. Pronto, combinado. Bom dia a todos, primeiramente. Queria agradecer ao professor Andrei pelo convite e ao professor Maluf também. E dizer que eu vou falar hoje sobre a gravidade do Bumblebee no formalismo métrico afim, ok? Aqui está um breve sumário. Eu vou começar fazendo uma introdução sobre o assunto, né? Falar da quebra espontânea da simetria de Lorentz e modelos gravitacionais. Segundo, vou falar do campo de Bumblebee, o que é esse campo de Bumblebee. Em seguida, vou falar da gravidade de Bumblebee, ou seja, como acoplar esse campo de Bumblebee à gravidade. Nessa seção 3, eu vou falar especificamente desse modelo que nós propomos, que é o modelo de Bumblebee métrico afim, ou seja, é um modelo gravitacional de Bumblebee descrito no formalismo métrico afim. Eu vou explicar o que é o formalismo métrico afim em seguida. Depois vou falar das aplicações. Fizemos aplicações nos aspectos quânticos. Antes que alguém pense, eu não estou quantizando a gravidade, tá? Esses aspectos quânticos aqui é quantização no setor de matéria. Que é basicamente o cálculo da ação efetiva espinorial. Então, vamos considerar aqui só matéria espinorial, tá? Férimos. E eu fecho a apresentação fazendo algumas conclusões, tá? Bom, esse seminário de hoje é baseado em dois artigos. O primeiro é o J-CAP, que foi publicado no ano passado. E o segundo é esse archive, que foi submetido no archive no ano passado, mas está para aparecer no PRD ainda, tá? Eu destaco aqui o ex-aluno da UFC, que ele fez doutorado aí. E eu fui um dos coorientadores dele, que é o Adairton Araújo, filho, que participou desse segundo trabalho, tá? Bom, então vamos começar. Esse modelo que eu vou falar, o modelo de Bumblebee no espaço curvo, né? O modelo Bumblebee gravitacional, ele é um modelo interessante, porque ele incorpora a quebra da simetria de Lohmann, tá? E ele incorpora de uma maneira que é através de um mecanismo de quebra espontânea de simetria. Que é o mecanismo padrão para introduzir quebra de simetria da maneira mais natural possível, tá? Porque se você introduzir um termo que quebra a simetria explicitamente, isso pode levar a restrições muito grandes na teoria, ok? Então, o exemplo típico de quebra espontânea de simetria é o modelo Lambda F4, né? Que eu creio que todos conhecem, né? Então, o potencial do modelo Lambda F4 é aqui de chapéu mexicano, que possui dois mínimos, não é? Ao escolher um desses mínimos, quando fazemos perturbações ao redor de um desses mínimos, a ação efetiva, ou seja, a ação efetiva que é obtida através das perturbações ao redor desse mínimo, não possui as mesmas simetrias da ação fundamental, ok? Bom, o modelo de Bumblebee é semelhante, só que tem um detalhe. Esse campo de Bumblebee não é um campo escalar, é um campo vetorial, ok? E campos vetoriais têm graus de liberdade a mais do que campos escalares. Esse modelo de Bumblebee consiste de um Toy Moda, né? Para explorar a quebra da simetria de Lorentz local. Aqui é local porque está no espaço curvo, né? Está no espaço curvo, a simetria de Lorentz é local. Diferentemente do espaço flat, que é a simetria de Lorentz é global. Bom, geralmente as teorias modificadas da gravitação, a maior parte delas, né? São definidas sob uma variedade Lorentziana. Ou seja, elas são definidas no formalismo métrico, onde a conexão, que no formalismo métrico é definida em termos dos símbolos de Christophel da métrica G, certo? A conexão é definida em termos dos símbolos de Christophel da métrica G. No formalismo que eu vou apresentar aqui para vocês, no formalismo métrico afim, a conexão que está associada com as propriedades afins da geometria é tratada independentemente da métrica. Então, a princípio, a conexão e a métrica são campos completamente independentes. Esse é o formalismo métrico afim, em poucas palavras. Então, algumas questões aqui que vamos responder nessa apresentação. Primeiro, como implementar a quebra espontânea da simetria de Lorentz dentro do formalismo métrico afim, que também é conhecido como formalismo de Palatino. E segundo, essa teoria é estável em cenários de física de partículas, ou seja, na aproximação de campo fraco. E terceiro, é uma pergunta sobre os aspectos quânticos dessa teoria, se essa teoria é renormalizável ou não. Ou seja, se os infinitos que surgem podem ser cancelados introduzindo contra-termos na ação. Bom, então vamos começar aqui. O que é o campo de Bumblebee? O campo de Bumblebee é descrito pela seguinte Lagrangiana, a Lagrangiana 1. Esse primeiro termo é basicamente Maxwell, o termo cinético da ação de Maxwell. Só que com a diferença da ação do Bumblebee, existe um potencial. Bom, esse potencial é introduzido exatamente para produzir uma quebra espontânea da simetria de Lorentz. O campo vetorial BMI, o B-mini, sim, uma coisa. O B-mini é o análogo do F-mini da eletrodinâmica. Esse campo, o campo de Bumblebee, o B-mini, ele adquire um valor esperado de vácuo, não trivial. Ou seja, o valor mínimo desse campo de Bumblebee, que vamos chamar aqui de B-mini minúsculo. Esse aqui é o valor esperado do campo de Bumblebee. Bom, aqui eu estou dizendo que no B-mini minúsculo o potencial é mínimo, como é natural. Aqui eu descrevo alguns trabalhos que foram feitos nessa linha do Bumblebee, no espaço flat, no espaço encosto. Por exemplo, esse primeiro, que é a geração dinâmica de um laço de acoplamentos a espinores. Foram feitos, esses trabalhos foram feitos pelo Zé Roberto e pelo professor Albert Petrov, que são aqui da UFPB. Na obtenção de coeficientes do modelo padrão estendido. E, por exemplo, no estudo de propagadores nesse trabalho de 2005 pelo Altshub, que é nosso colaborador e o Costelente. Bom, aí agora vamos acoplar o Bumblebee com a gravidade. Se o acoplamento é mínimo, o campo de Bumblebee é acoplado diretamente ao raiz de menos G, o raiz de menos G que aparece no elemento de volume da ação. Acoplamentos não mínimos seria o acoplamento do Bumblebee com outras quantidades geométricas diferentes do raiz de menos G. Por exemplo, com o Rmini, que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, aqui outros trabalhos, né, nessa linha da gravidade de Bumblebee. Métrica, aqui está no formalismo métrico, tá? Eu não especifiquei, mas está no formalismo métrico. Por exemplo, o trabalho do Bertolami de 2005, ele encontrou soluções de buracos negros tipo Schwarzschild. São tipo Schwarzschild porque a solução parece com Schwarzschild, mas há um termo que está associado à quebra da simetria de Lorentz. Ondas planas, esse trabalho de 2014 foi feito pelo Maluf, que é professor aí do departamento, também com o Carlos Albert. Em métricas de Giedel, essas métricas aqui são interessantes porque apresentam violação da causalidade, violação global, não local, da causalidade. E no estudo de cosmologia de Bumblebee. Ok? Bom, agora nós começamos a falar do nosso modelo que foi proposto naqueles dois artigos que eu citei anteriormente, que é o modelo de Bumblebee no formalismo métrico afim. Como eu falei, o formalismo métrico afim, a conexão e a métrica são campos independentes, a priori. Além disso, nós introduzimos um acoplamento não mínimo. Veja, o que é um acoplamento não mínimo entre o Bumblebee e o tensor de reach. E essa constante aqui de acoplamento o xi é que controla a intensidade desse acoplamento não mínimo entre o Bumblebee e o tensor de reach. ok? Bom, variando a ação com relação aos campos dinâmicos, a primeira equação é a equação da métrica, ao variar a ação com relação à métrica, nós obtemos essas equações que são equações tipo Einstein, tá? A equação 5 é a variação da ação com relação à conexão, então, a equação da conexão. O T-mi-lâmbida que aparece aqui é o tensor de torção, tá? Que é a parte antissimétrica da conexão. E esse delta-mini-lâmbida que aparece é o hipermomentum, tensor de hipermomentum, que é a variação da lagrangiana de matéria com relação à conexão, tá? Lembrando que esse termo aqui só vai ser não trivial quando a matéria for acoplada à conexão, tá? Por exemplo, a ação de Dirac, ou seja, a ação fermiônica tem um acoplamento não trivial com a conexão, portanto, o hipermomento vai ser diferente de zero. A ação do campo escalar acoplado minimamente à gravidade, esse hipermomento vai ser zero, bem como a ação de um campo vetorial acoplado minimamente à ação, por exemplo, a eletrodinâmica de Maxwell. Esse hipermomento vai ser zero. E essa outra equação é a equação dinâmica do Bumblebee. Esse h que nós definimos aqui é uma métrica auxiliar que está relacionado com a métrica g disformalmente, como é mostrado aqui na equação 8. Tá? Essa ação 3, que é a ação do Bumblebee no formalismo métrico afim, admite um frame de Einstein, uma representação do frame de Einstein, que é dada pela equação 9. Tá? Essa aqui é chamada frame de Einstein porque o termo cinético gravitacional ele é simplesmente a ação de Einstein-Hilbert. A ação de Einstein-Hilbert, só que da métrica H, não da métrica G. Em contrapartida, a ação de matéria no frame de Einstein, agora vai ter acoplamentos não convencionais entre a métrica H, o campo de Bumblebee e os campos de matéria representados aqui pelo Psi. Depois, daqui a pouco, eu vou explicitar por causa da ação de Niri. Bom, aqui são algumas manipulações que são feitas. Eu vou pular essa parte que é técnica, é só cálculo algébrico. aqui a reescritura das equações da equação da métrica e aqui a equação do dinâmica do Bumblebee. Bom, a equação dinâmica do Bumblebee é interessante a gente fazer uma observação. Isso aqui é simplesmente a equação de Proca, tá? Onde esse tensor M, Ni, Ni é chamado tensor de massa quadrática efetiva, tá? Ele faz o papel da massa quadrática. Veja, tem um sinal relativo aqui entre o primeiro e o segundo termo desse tensor de massa efetivo. Portanto, o determinante do tensor de massa quadrática pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Se ele for positivo, nós vamos ter estabilidade, tá? Porque a massa quadrática vai ser negativa. instabilidade tipo taquiônica. Se for negativo, a teoria é livre de instabilidades tipo taquiônicas, tá? Bom, aqui está a solução da equação da conexão. Eu deveria ter falado dela antes, tá? Mas a solução da equação da conexão dessa, da equação 5, tá? A solução dessa equação 5, simplesmente dado pelos símbolos de esse gama alfa mini de H, são os símbolos de Christopher, não da métrica física G, mas dessa métrica auxiliar H, que está relacionada desformalmente com a métrica G, mais esse Y, esse tensor Y alfa mini, ele está relacionado com o hipermomentum, através dessa equação 17. Bom, se eu conhecer o hipermomento explicitamente, eu posso calcular quem é o Y, tá? Então, vamos fazer isso para o caso de, da ação de Dirac, tá? A ação de Dirac é dada pela equação 18. Como estamos no espaço curvo, precisamos usar a descrição através de Vierbainz ou Tetrada, que são esses objetos aqui geométricos, esse MA, uma vez que spinores são representações do grupo de Lorentz, mais precisamente são representações do grupo de recobrimento de Lorentz. Em quatro dimensões é o SL2 completo. Bom, aqui são as definições, né? Com a derivada com a variante atua no spinor. Isso aqui eu acho que todo mundo já conhece. Aqui outras definições. Vamos definir dois frames locais. mais um frame está associado com a métrica H, que é a métrica auxiliar, e o outro frame, que é esse E minúsculo, está relacionado com a métrica G. E maiúsculo está associado com a métrica H e esse E minúsculo com a métrica G. Eu posso relacionar um com o outro através dessa equação 22. Isso aqui eu não vou dar detalhes porque é só cálculo algébrico. Ok? Bom, fazendo isso, substituindo na definição do hipermomento, nós encontramos que o hipermomento para a ação de Dirac, no formalismo métrico afim, e nesse modelo gravitacional de Bumblebee, tem essa forma. O J5 é a corrente axial, corrente carregada axial. E o teto é definido dessa forma. Ok. Bom, sabendo o hipermomento, eu posso calcular aquele Y que apareceu anteriormente na conexão. Olha a forma do Y. Não é nada trivial, né? Bom, agora, juntando todas essas informações, substituindo na ação de Dirac, nós encontramos explicitamente no frame de Einstein a ação fermiônica dessa forma. Veja, esse primeiro termo é basicamente o termo cinético, tá? O termo cinético da ação de Dirac, só que no frame H. o segundo termo é um termo de massa modificada, uma massa efetiva. O terceiro termo já é uma modificação do termo cinético da ação de Dirac. E essa modificação, se você olhar, é um acoplamento entre, um acoplamento não convencional, obviamente, entre o campo de Bumblebee e esse termo aqui que envolve os espinores, tá? Isso aqui é um bilinear vetorial de Dirac. Ok? Esse outro termo é semelhante a um campo de gauge. O T α tilde desempenha um papel de campo de gauge. A princípio, né? Mas isso não é verdade, porque tem um I aqui multiplicando, tá? Então, não faz um papel de campo de gauge. Esse quarto termo é um acoplamento entre a corrente axial carregada com S α tilde. S α tilde é dado pela equação 26 e o T também. E esse outro termo, sigma, tá? Que envolve o acoplamento do H, B e J5, da corrente axial. Então, na anotação compacta, essa equação toda, a equação 25, pode ser escrita dessa forma, na base de, chamado base de 16 matrizes de Dirac. Tá? Cada coeficiente desse está associado à quebra espontânea da simetria de Lorentz, porque ele pode ser identificado aqui como uma combinação de Bs e da norma do B também, através do X. Ok? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. Ok. Agora, vamos fazer as aplicações desse modelo no cálculo da ação efetiva espinorial. Bom, a ação efetiva espinorial é por definição definida pela equação 29. É que esse psi minúsculo são as flutuações quânticas, né? Nós estamos fazendo flutuações quânticas ao redor do campo de fundo. O campo de fundo aqui é o psi maiúsculo e o psi barra, tá? O psi e o conjugado psi barra. E eta e eta barra são as fontes. Eta barra as fontes associadas ao psi e o eta associado ao psi barra, tá? Isso aqui acontece porque são variáveis graus maníunas. O eta e o eta barra e o psi também e o psi barra. Bom, como é de praxe, nós tratamos essa ação, ação efetiva perturbativamente, não é? Então, a ação efetiva é a ação clássica mais as correções em loops. Esse gama 1 é a correção de um laço e as outras contribuições são contribuições de ordem superior de 2, 3 laços, etc. Bom, essas contribuições aqui de um laço para a ação efetiva espinorial pode ser colocada da seguinte maneira, pode ser calculada através do traço do logaritmo de delta, certo? Menos i traço do logaritmo de delta. Esse delta é um operador, chamado operador, um operador quadrático, operador quadrático de Dirac. Na verdade, aqui é o quérnio desse operador, para ser mais rigoroso. Bem, esse delta, a forma explícita dele, é um pouco feia, dado por essa equação aqui no frame de Einstein. Ok? Bom, mas para calcular a ação efetiva de um laço, é necessário fazer um truque aqui nessa equação 31. Nós temos que quadrar esse operador. Se você olhar, esse operador aqui não é de segunda ordem, é de primeira ordem. Então, nós temos que quadrar esse operador para obter um operador quadrático de segunda ordem. Bom, esse é um truque padrão que é feito na teoria quântica de Campos, realizando esse quadramento do kerne do operador de Dirac, nós obtemos esse operador H. O operador H. Bom, surge, diferentemente do caso padrão, surge um termo extra. Esse termo extra, que é o termo associado ao acoplamento não mínimo que ocorre entre o Bumblebee e a curvatura, que é aquele termo que está associado com o Epson na ação do Bumblebee gravitacional no formalismo métrico afim, aquele termo é responsável por esse H aqui, esse acoplamento não mínimo. Quando aparece esse acoplamento aqui não mínimo, nós não podemos usar o método de Schwing e DeVitt para calcular as divergências da ação efetiva de um laço. Então, é necessário utilizar um outro método, um método mais geral, que é a chamada técnica de Barvinsky e Wilkowitsky, que é um algoritmo que serve para calcular as divergências, é um algoritmo mais geral do que o método de Schwing e DeVitt. Utilizando esse formalismo, que é bastante técnico, não vou colocar aqui os cálculos, aqui são as expressões explícitas desses tensores, do Hmini, do X, desses operadores. bom, aí reescrevendo como eu falei, a ação efetiva de um laço após o quadramento do operador delta, eu posso escrever ele em termos do H, então isso é simplesmente menos i sobre dois traços do logaritmo de H desse operador. aí como calcular o traço do logaritmo do kérnio desse operador H? É exatamente aí que aparece a técnica de Barbinski e Vilcovici. Utilizando a técnica de Barbinski e Vilcovici, a gente encontra que os termos divergentes da ação de um laço, da ação fermiônica, de um laço são esses daqui. Veja, esses três primeiros termos aqui só envolvem a curvatura, é puramente geométrica. Esse termo vem exatamente da ação de Einstein Hilbert, da métrica H. Esse tilde aqui é para dizer que é o R, o R, o R mini, o R e o tensor de Riemann da métrica H. Esse termo aqui é padrão, sabemos que a ação de Einstein Hilbert ela é não renormalizável em um laço, ou seja, melhor dizendo, ela, esses três contratermos aqui geométricos que aparecem, nós devemos adicionar na ação, nós devemos adicionar contratermos na ação que envolve termos de altas curvaturas, R quadrado, R mini ao quadrado e R mini alfabeta ao quadrado para cancelar essas divergências, tá? Por outro lado, ao adicionar esses contratermos, nós resolvemos o problema dessas divergências, no entanto, aparece outro problema, que é o problema da unitariedade, a teoria não é mais unitária, certo? não é limitada por baixo, classicamente falando. Então, o modelo de Bumblebee gravitacional métrico afim não resolve o problema da não renormalizabilidade da teoria de Einstein, de Einstein e Huber, da relatividade geral. Isso aqui já era esperado, obviamente, já que nós não mexemos num setor gravitacional puro da teoria. E essas outras contribuições são contribuições que advêm do acoplamento não mínimo, entre o Bumblebee e o R-Mini, se você lembrar lá da ação inicial. Bom, então, nós analisamos, o próximo passo é analisar essa teoria no limite minkowskiano, tá? No limite de campo fraco. No limite de campo fraco, ou seja, o H-Mini igual ao Eta-Mini, né? O Eta-Mini, a métrica de minkowsk, os termos geométricos desaparecem. Todos os termos geométricos desaparecem, que envolve curvatura, né? Do espaço. E só resta, só vão restar dois termos. esse primeiro termo é uma contribuição de um bubble, diagrama de bubble, tá? Que pode ser incorporada na ação efetiva. Então, esse termo aqui pode ser jogado fora sem problema nenhum. Então, a primeira contribuição que envolve o Bumblebee é esse segundo termo, né? que é descrito por esse diagrama. Ou seja, as pernas externas são os campos de Bumblebee e o loop é o loop fermiônico, obviamente. Note que mesmo no limite minkowskiano, essa contribuição aqui é só uma contribuição de correção na massa. É só um termo de correção na massa. Portanto, isso aqui não é um termo de correção do potencial efetivo. Os termos que envolvem correção do potencial efetivo provavelmente vão estar aqui de segunda ordem em diante no acoplamento, na constante de acoplamento não mínima, o psi. Tá? Bom, então com isso eu fecho a apresentação de hoje. Mas antes disso eu queria só falar aqui algumas conclusões. desses dois trabalhos. Primeiro, a gravidade de Bumblebee métrico afim nós mostramos que admite um frame de Einstein, uma representação de frame de Einstein e que nessa representação é a mais adequada, essa representação é a mais adequada para estudar a quebra espontânea da simetria de Lorentz. No nível clássico, a ação espinorial no frame de Einstein, nós mostramos que adquire acoplamentos não convencionais, tá? Mostramos que há acoplamentos não convencionais entre o campo de Bumblebee e o campo fermionico ou o campo de Dirac. No nível quântico, nós concluímos que a teoria resultante apresenta problemas de renormalizabilidade e ou unitariedade, né? Como falamos anteriormente. Já a teoria efetiva, ou seja, a teoria no regime de campo fraco ou ainda a teoria Minkowskiana apresenta apenas um termo divergente, né? Se nós esquecemos aquele primeiro termo, que é só um bubble, apresenta um termo divergente em primeira ordem, em primeira ordem no Xi. E esse termo é apenas uma correção na massa, né? Os termos que envolvem, que deveriam envolver correções no potencial efetivo são pelo menos de segunda ordem no Xi, no parâmetro de acoplamento não mínimo. Bom, então, feitas essas conclusões, feitas essas conclusões, eu encerro a apresentação de hoje e, mais uma vez, obrigado pela audiência. Não, não estou ouvindo, não estou conseguindo ouvir. E aí Obrigado. 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 Olha que o Antônio Tiago Pereira também está com agradecimento aí o seu trabalho. Deixa eu fazer já aqui uma pergunta, então. Pode fazer. No último slide, você colocou aí que quando você faz a aproximação de campos baixos, você chega no caso de Winkowski, né? Isso. É na aproximação de campo fraco só do campo gravitacional. É, né? E aí, no caso do... Só que aí você tem essa variação de massa, você tem uma correção da massa. Isso é esperado ou é problemático? Não, isso é, até certo ponto, isso é esperado. É, né? É esperado. Agora, a gente deveria verificar isso através dos experimentos, né? Certo. Nessa correção da massa do férmium, advinda do acoplamento não mínimo com o bumblebee. No caso do experimento, o que seria, o que poderia ser feito para verificar? Geralmente, pelo menos os experimentos que eu tenho conhecimento, os experimentos que eu tenho conhecimento de quebra da simetria de Lohenitz, eles são experimentos astrofísicos, né? E eu acho que nenhum desses experimentos procuram correções de massa em férmium. Mas eu não tenho certeza, entendeu? Porque eu sou teórico, né? Não, é o meu caso também. Eu talvez sou teórico, só que eu tenho teórico de matéria condensada, né? Mas eu entendo completamente aí o problema, que é, você às vezes prevê uma coisa, mas às vezes ainda não tem uma tecnologia legal. Ainda mais na sua área, assim, né? Que é de, se você precisa de experimentos de astrofísica, você tem que meio que buscar uma situação. No caso aí, para verificar tudo, você teria que procurar alguma coisa altamente massiva para ver se tem correções, as correções que você está vendo. E não é uma coisa controlável. Isso que eu quero dizer, né? Você tem que procurar um espaço, ver se existe na natureza alguma coisa desse tipo, né? Não é como a gente de matéria condensada que a gente pode induzir o experimento, né? Isso. Essa teoria efetiva minkowskiana que eu falei no final, isso na verdade é um cenário de física de partículas, né? Eu tinha falado na introdução, eu esqueci de falar no meio da apresentação. Mas isso é um cenário de física de partículas. Então, talvez, os melhores experimentos para verificar essa alteração na massa deveriam ser experimentos envolvendo física de partículas, né? Ah, ok, ok. Eu creio que sim. Vou ler aqui uma pergunta do Leandro Alcântara. Ele diz aqui, bom dia, excelente apresentação, professor. Gostaria de saber se foi feito algum trabalho com gravidade de bandunguí no formalismo de métrica afim com solução de buracos negros. É uma boa pergunta, Leandro. Boa pergunta. E também, a pergunta, se sim, qual a diferença com a solução encontrada pelo Kazana feito no formalismo métrico, ambas feitas no vácuo? É, esse trabalho, a gente fez, é aquele segundo trabalho que está no arcaio, que eu coloquei na introdução, lembra? Que é com a da Hilton, inclusive. Nós fizemos a solução, nós encontramos uma solução tipo Schwarzschild, no modelo de Bumblebee métrico afim. Nós encontramos, sim, diferenças, porque esse trabalho do Kazana, que ele cita aí, é feito no formalismo métrico, né? No formalismo métrico afim, as equações de movimento são diferentes, são bem diferentes, na verdade. E a solução encontrada, a solução que nós encontramos de buraco negro, há uma modificação na componente G00 e também na componente G11. No caso, no caso do trabalho do Kazana, só há uma modificação na componente G11 da métrica, e essa modificação, salvo engano, é linear, em xi vezes x. No nosso caso, não, aparecem contribuições não lineares, por exemplo, raiz de 1 mais xi vezes x. Então, tem uma diferença significativa aí. E nesse trabalho, nós fizemos fenomenologia também. Nós calculamos o efeito dessa, a contribuição, na verdade, da quebra espontânea de simetria, em dois casos, né? Primeiro, no desvio da luz, e o segundo foi no desvio do periélio de mercúrio. Nós encontramos que essa contribuição... Só uma coisa, você poderia botar aí o slide onde tem a referência, que aí já fica registrado para ficar mais fácil depois que o pessoal procurar o archive aí, aí você pode continuar com... Isso está no teu trabalho do archive, né? Isso que você está falando ou... Isso, nesse aqui, ó. A tela está aparecendo a tela? Está aparecendo a tela ainda. Então, é bom que ele fique aí, porque aí, enquanto tu vai explicando, o pessoal talvez possa até já ir procurando o archive. Foi o Leandro, né, que fez a pergunta, Andrei? Isso, exatamente. Pronto. É nesse trabalho aqui, Leandro. Se você puder dar uma olhada lá, está bem detalhado, né? Então, nós calculamos, nós estimamos, na verdade, que essa contribuição que advém da quebra espontânea da simetria de Lorentz, ela tem que ser muito pequena, né? E nós estimamos que é da ordem de 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 12 nessa faixa. Porque, se não, se for maior do que isso, essa contribuição da quebra espontânea da simetria de Lorentz já deveria ter sido verificada pelos experimentos, né? Então, nós estimamos, nós estipulamos, na verdade, que essa contribuição da quebra espontânea da simetria de Lorentz, por exemplo, do desvio do ângulo, tem que ser da ordem de 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 11. Então, é uma coisa muito pequena, né? Então, provavelmente, só as gerações futuras de detectores serão capazes de sondar essas altíssimas energias, né? Ok. Então, Leandro, que está agradecendo a resposta, viu? Por nada, Leandro. Mais alguma pergunta? Vou dar aqui alguns segundos aqui para os alunos escreverem qualquer outra pergunta aqui no chat, e aí eu dei o aí para vocês, viu? Isso aí é. Bom, aparentemente não temos perguntas aí agora. Então, eu só agradecer mais uma vez o seminário, viu? Muito obrigado aí pela... Por tomar esse tempo aí para... Não, sem problema, Leandro. Para a gente, viu? Eu que agradeço, Leandro. Tá bom. Obrigado, pessoal. Então, bom dia para todo mundo. Bom dia e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.